Um corpo foi retirado do rio Piracicaba na noite deste domingo, próximo ao terminal rodoviário em Coronel Fabriciano. O corpo foi identificado como Brando de Oliveira Martins, de 27 anos. Segundo a Polícia Militar, Brando foi vítima de homicídio. Quem vai contar esse caso pra gente é a Gisele Ferreira. A polícia já sabe, então, tratar-se de homicídio, né, Gisele? Nico, o cadáver foi encontrado às margens do rio Piracicaba, próximo à rodoviária de Coronel Fabriciano, em um local de difícil acesso, viu? Foi necessário o apoio de barqueiros ali da localidade, que deram ajuda ali por corpo de bombeiros, e os militares resgataram o corpo da vítima em um bote. A perícia da Polícia Civil constatou uma perfuração no olho da vítima e encaminhou o cadáver para o IML de Ipatinga. A vítima foi identificada como o Brando de Oliveira Martins, de 27 anos, que morava na Rua Áustria, no bairro Santa Cruz, em Timóteo. Mais um homicídio pra Polícia Civil investigar. Eu volto com você, Nico. É, mais um, né, Gisele? Obrigado pela sua informação.